Música Ora viva, boa tarde, Angola e Moçambique. Estamos para mais uma edição da grande entrevista aqui na Palanca TV. Hoje a termos em questões muito ligadas ao futuro, à nossa economia e sobretudo como andam as empresas. Uma vez que estamos aqui hoje para conversar com o Dr. Inocencio das Neves, que é consultor, partner de consultoria da IDENPRO, especialista em banca, contabilidade, gestão e regulação em petróleo e gás. Dr., muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, boa tarde. Sinta-se bem aqui connosco? Sinto-me muito bem, obrigado. Sim, senhor. Para começarmos, esse trabalho de consultor, o que é ser um consultor em Angola? Um consultor em Angola é, como em qualquer parte do mundo, alguém que tem acumulado alguma experiência técnica e profissional em determinadas matérias de elevada especialidade e que tem esse conhecimento organizado de uma forma sistematizada e que ajuda os seus clientes a alcançarem melhores resultados. No fundo, o que diferencia o consultor de um colaborador dentro das organizações é exatamente a forma como o conhecimento e as técnicas estão sistematizadas em termos de diferentes recursos que o consultor tem à sua disposição, desde recursos organizacionais, tecnológicos e por aí fora. Sendo, entretanto, muitas vezes feita crítica por causa da busca de mais consultores lá fora e não se apostar nos consultores internos? Isso é realmente um desafio que não se limita ao setor de consultoria, é extensivo a quase todos os setores da economia nacional. Há efetivamente um conjunto de fatores externos e internos que levam a que quer o próprio Estado angolano como os empresários angolanos acreditem muito mais no que é conteúdo externo do que o conteúdo local. Mesmo sabendo que o local conhece melhor... Exatamente. E com particularidade do setor de consultoria, penso que é realmente muito, muito ineficiente irem buscar-se regular e recorrentemente consultores externos, quando efetivamente os consultores internos, os consultores locais conhecem, para além daquilo que os consultores externos ou internacionais conhecem, que no fundo conhecemos todos as mesmas matérias, os mesmos conteúdos, as mesmas técnicas, porque passamos quase todos pelas mesmas escolas, pelos mesmos tipos de empresas. O futuro diferenciador é realmente o conhecimento da cultura local, que de resto faz toda a diferença na implementação de determinados modelos organizacionais. Nós conhecemos, porque somos parte desta realidade, somos parte desta cultura, deste povo, então ninguém melhor do que nós para implementarmos soluções que realmente funcionam. De outro modo, teríamos então aqui todos os modelos de consultoria importados a funcionarem, não é? O que efetivamente, pelos resultados, hoje são praticamente inquestionáveis, não diria a desnecessidade, não é? Mas a necessidade de se consultar cada vez mais especialistas internos. Muito bem. Agora, no que diz respeito aos próprios desafios que temos no nosso país, com empresas de rating, que continuam a colocar as empresas angolanas em B, e mesmo quando se fala da questão da recessão económica, já vamos no quarto ano consecutivo. Doutor, o que dizer? Há saídas para a nossa economia, nesta fase em que se está a viver, a desvalorização do Quantos e a dos mais? Há saídas, há saídas, efetivamente, que, começando pela questão das agências de notação de risco, de ratings, é importante compreender a lógica do capitalismo, é importante compreender a dinâmica dos mercados. As agências de notação de risco avaliam as economias e as empresas com base nas informações que elas têm à sua disposição. E, sem desprimor da importância que as agências têm, não podemos deixar de olhar para as agendas para as quais elas trabalham. E muitas delas trabalham para determinados investidores, e os investidores vão estar limitados, quer os investidores, como os próprios agentes de notação, vão estar limitados às informações que lhe chegam. Há, efetivamente, um desfazamento abismal entre aquilo que é a informação disponível cá em Angola e a informação que chega fora de Angola, o que reveste-se de uma assimetria de informação que quase sempre joga contra o nosso favorecimento. O que é que se leva a isso, doutor? É, como disse, isso deve-se a diferentes agendas que fazem com que os recursos colocados à disposição para entender-se da melhor maneira possível a realidade de uma determinada empresa ou de uma determinada economia variam muito em função dos objetivos de médio e longo prazo de qualquer interveniente ou agente econômico. Imaginamos que eu, pessoalmente, enquanto profissional, tenho o objetivo de crescer na economia, fazendo investimentos em negócios de consultoria, em negócios de setor financeiro. É óbvio que eu vou buscar o máximo de informação possível para identificar as oportunidades e as ameaças estarão sempre aí, mas elas deverão ser contornadas. E isto faz com que a minha agenda, faz com que eu procure identificar as soluções mais do que propriamente os problemas. A maneira como podemos reverter isto, penso que passa por um esforço conjunto entre os diferentes intervenientes na produção de informação econômica, quer para o consumo interno como para o consumo externo, mas, sobretudo, a filosofia de comunicação. Ainda muito o Baco, essa informação que passa principalmente do que é formal, do próprio Estado em si para com os cidadãos ou para com os profissionais da terra? Para toda a economia. Mas passa o melhor lá para fora, não é? Passa o melhor lá para fora, mas há um déficit na produção de informação, de negócios, da economia, que tem estado a melhorar com a regularidade de produção de folhas de informação rápida pelo Instituto Nacional de Estatística, que é uma fonte que torna-se agora um pouco mais credível, mas muitas das vezes a informação econômica e de negócios que é produzida, por exemplo, acaba por ser baseada em informações do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional, que, diga-se passagem, em termos de recursos para a produção de informação sobre Angola, a nível interno, são muitos casos. Mas eles vêm buscar cá, essas coisas? Eles vêm buscar cá, mas não vêm com o conjunto de recursos que seriam efetivamente necessários para entender a extensão daquilo que é o mercado angolano. E muitas das vezes a informação que é produzida é baseada na realidade de Luanda. A título de exemplo é o relatório do Doing Business. O Doing Business é um relatório produzido pelo Banco Mundial, mas que para Angola é exclusivamente baseado na realidade de Luanda. Portanto, se quisermos melhorar os mecanismos através dos quais as decisões políticas, econômicas e de negócios são tomadas, não podemos tomar Luanda como referência para Angola. É uma visão bastante redutora, com a qual não concordamos e faz com que olhemos para esse ambiente todo de produção de informação econômica com um certo scepticismo. E por conhecermos Angola para além de Luanda, olhamos para essa economia com bastante otimismo, porque nós não produzimos quase nada, o que significa que temos tudo para produzir. As dificuldades que temos, efetivamente temos, mas todas essas dificuldades do ponto de vista de economia de mercado são oportunidades. Significa que temos muito espaço para fazermos muita gente rica, desde que o Estado, enquanto agente regulador da economia, posiciona-se como deve ser e como tal deve ouvir os principais intervenientes na feitura da economia de mercado, que são os entes privados. Portanto, temos um futuro bastante promissor. Eu falo com base em dados, não falo apenas com base em motivações pessoais, são dados. Dados que temos. Portanto, nós, como disse, enquanto firma de consultoria, olhamos para aquilo que são os dados produzidos pelos nossos partners espalhados pelas diferentes províncias e visitamos, constatamos em loco. Obviamente temos bastantes fatores de estrangulamento, mas, é como disse, até mesmo estes fatores de estrangulamento devem ser vistos como oportunidades para fazer negócios. Portanto, temos um futuro, sim. Mas, quando se fala de doing business, e ontem podemos ouvir, ontem, anteontem, o Ministro da Economia dizer que até nos próximos tempos, se houver, daqui a 5, 10 anos, subir 15 lugares na tabela, para ver como é que é. É execuível. Portanto, isso é execuível. É execuível. Está-se olhar muito para aquilo que é lá fora e não se está a dar essas oportunidades que aqui frisa. Pode. É execuível. É execuível. Primeiro, nós temos que tomar por referência os indicadores que, são levados no doing business. E depois era importante que nós, internamente, tivéssemos os nossos relatórios que refletem estes indicadores. Nossos doing business internos, que não se limitassem à realidade de Luanda. Pois. Se quisermos melhorar isso, efetivamente, temos que olhar para nós, internamente, e resolvermos internamente as questões. Não estou a tirar a relevância do doing business, na medida em que é a principal fonte de referência para investidores externos. Mas é importante também que se diga aqui que, se quisermos efetivamente melhorar o desempenho da nossa economia, das nossas empresas, temos que redirecionar a luta, quer a nível do próprio governo, como a nível das próprias empresas, para aquilo que é a realidade interna. Nós não podemos falar em diversificação da economia e exportação sem que falemos, inicialmente, da diversificação da economia e produção do que é necessário a nível local. Porque a lógica da exportação consiste na satisfação integral das necessidades internas e o excedente é que é exportado. Essa é a lógica inicial da dinâmica das importações e exportações. Obviamente que cada produto, cada serviço, tem a sua cota de mercado em termos de necessidades, mas o ideal é que, do ponto de vista de otimização de recursos, para que se fale em exportação, primeiro temos que olhar para a satisfação integral das necessidades internas. Portanto, tendo isto como referência, acabaremos por olhar muito mais para os fatores endógenos, olharmos para os players internos, porque há necessidade, inclusive, de fazer-se, ou refazer-se, diga-se de passagem, refazer-se a classe empresarial angolana. É, doutor, que está do olho para essa classe empresarial angolana com outros olhos de verbo. Há uma situação aqui, agora, referindo-se na satisfação integral das necessidades internas, é, de facto, olharmos um pouco para aquilo que também é o consumo. Se não tivermos essa base de consumo, também os investidores estrangeiros, o mercado não é apetecível para que eles venham cá trabalhar. E temos agora como exemplos, por exemplo, a história da Air Namíbia e da South Africa Airways, que consideram inviável o mercado para aviação. A Air Namíbia e a South Africa Airways são dois casos à parte. Têm outros problemas para além da procura. Da inviabilidade da procura. Os problemas dessas duas companhias aéreas não estão limitados, não estão circunscritos à falta de procura. Até porque, se olharmos para os principais fatores que determinam a procura de um determinado bem ou serviço, embora o poder de renda da população angolana tenha estado a decair, mas temos outros indicadores que nos levam a crer que, no futuro mundo próximo, nós teremos um desempenho relativamente melhor se os outros fatores não permanecerem constantes. Nomeadamente, o crescimento da população angolana, que tem estado a crescer a uma taxa superior ao crescimento da própria economia. 3%, não é? Sim. E se considerarmos que os outros fatores, como o nível de renda da população, deverá crescer, deverá crescer porque é esperado que a economia angolana cresça este ano, segundo o relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado de 2020, no caso produzido pelo Ministério das Finanças, é esperado que a economia angolana cresça a 1,1%. Os dados produzidos pelo governo começam a coincidir com os dados mais recentemente publicados pelo Fundo Monetário Internacional, que também apontam para um crescimento da economia angolana em 2020 e que poderemos retomar para o ritmo de crescimento ligeiro nos próximos 2, 3, 4 anos. Embora que outros organismos que também olham para a economia angolana, nomeadamente o Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica, olha com um pouco mais de prudência, o facto principal é que continuarem os indicadores, ou seja, os fatores que mais contribuem para o crescimento ou para o desempenho da economia angolana, se continuarem com o Tão, neste momento, nomeadamente o preço do petróleo, a produção de petróleo, os investimentos no setor não petrolífero, particularmente com as despesas públicas resultantes da implementação do programa de intervenção nos municípios, o PIM, é expectável então que em 2020 a economia angolana cresça ligeiramente. Portanto, falando em crescimento da economia, estamos a falar de um ligeiro crescimento da renda dos agentes econômicos. E se isto acompanhar o crescimento da população, significa que um pouco mais de emprego vai surgir e um pouco mais de consumo vai aumentar. Portanto, essas duas empresas têm outros problemas. Mas internamente... Bastante otimista então na melhoria das condições do... Sim, 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 bastante otimista na melhoria das condições e é importante que se diga que deve ser feito um trabalho adicional em termos de comunicação que passa uma informação bastante otimista. Porque é importante perceber que os mercados reagem em função das informações colocadas à sua disposição. E nós temos estado a ser flagelados constantemente com informações pessimistas. Se tivéssemos a funcionar neste momento em Angola o mercado de ações dentro da bolsa de valores e derivados de Angola, nós teríamos percebido melhor o impacto das informações do mercado. Bastava que uma informação prospectiva para o futuro, bastante negativa, fosse colocada no mercado, as cotações das ações baixariam logo. E bastava que uma informação em sentido contrário fosse colocada à disposição dos agentes econômicos, a reação do mercado seria no sentido oposto. Dito de um caso de empresas ou de um mercado, como é o mercado de acionista, pode-se replicar para uma economia como um todo. Quanto mais informações negativas forem sendo produzidas e difundidas, mais reações negativas os agentes econômicos terão. Portanto, é necessário que a filosofia de comunicação institucional, a filosofia de comunicação corporativa das empresas, também muda. Porque isso tudo impacta na alocação dos recursos, dos fatores de produção, para que os resultados sejam positivos. Portanto, não é um caso isolado. Nós, a título, não apenas pessoal, mas a título institucional, enquanto responsável pela firma de consultoria, olharmos para isso tudo com bastante otimismo. Mas, eventualmente, mais lá para frente, vamos esmiuçar um pouco mais os fatores que nos levam a ser tão otimistas assim. Sim. Mas isso, e depois ainda vamos tocar na indústria petrolífera, mas aproveitando esta saga, e falo do trabalho adicional em comunicação, houve também grandes receios internos, quando foi a problemática da implementação do IVA. Houve uma falha comunicacional, as pessoas só agora que estão a entender, de repente as pessoas começam a dizer que todas as desgraças dos preços dos produtos básicos, a subida, deve-se a essa implementação do IVA. Não, isso é um falso problema. É verdade que, em termos de comunicação, a Administração Geral Tributária podia ter feito um pouco mais, acautelando os agentes econômicos com um pouco mais de informação para que se acautelassem determinadas situações que foram verificadas ao longo do mês de outubro, quando entrou em vigor o IVA. Como, por exemplo, a criação daqueles fatores identificadores, de quem são os agentes autorizados, os agentes sujeitos ao regime geral, que são os agentes autorizados a cobrarem o IVA nos seus produtos, isso teria evitado muita, muita falsa tributação. Mas, dados que temos em nossa posse nesse momento, nós levamos a cabo o acompanhamento do comportamento dos preços entre outubro e dezembro, e os nossos resultados preliminares, que deverão ser publicados muito brevemente nas nossas folhas de informação para os nossos clientes, nos levam a crer que o principal fator que determinou o aumento dos preços não foi o IVA, entre outubro e dezembro, foi a desvalorização do Quasa e a reação dos agentes econômicos em relação ao futuro. Portanto, é importante percebermos que nós focámos-nos muito no estudo da informação nos mercados, porque está provado cientificamente de que um dos elementos fundamentais na composição do preço dos produtos é a informação. Não é apenas o custo de produção, não é apenas a margem ou o prémio de risco do produtor. A componente de informação relativa ao futuro, que é uma componente especulativa, desempenha um papel muito fundamental. Porque, imagina, eu tenho um produto que foi adquirido ao preço de 20 Quasas, e eu tenho a minha margem de 25%, estamos a falar de qualquer coisa como um preço de venda de 25 a 26 Quasas. Nessa ordem de ideias, se eu tiver a informação, segundo a qual, nos próximos três meses, a moeda local será desvalorizada, eu tenho que antecipar, colocando uma componente que visa salvaguardar a deterioração do preço do meu produto, sendo certo que ele poderá manter-se em estoque nos próximos três meses, ao longo da sua cadeia de produção. Então, não pode ser apenas o custo de produção e a margem que corresponde ao prémio do risco pelo meu investimento. Eu tenho que me precaver. Portanto, foi o que aconteceu. Em outubro, a moeda nacional desvalorizou-se quase 10 a 15% e os agentes econômicos começaram a reagir a essa desvalorização porque nós sabemos que grande parte dos nossos produtos de consumo são importados. Então, se o nosso produto a ser vendido vai perder valor nas próximas duas, três semanas, nos próximos dois a três meses, eu tenho que ajustar essa realidade à realidade que se avizinha. Entretanto, a abordagem da regulação, a abordagem da supervisão, nomeadamente de alguns intervenientes da Administração Geral Tributária, de alguns intervenientes do Ministério do Comércio, sobretudo das associações de defesa do consumidor, foram muito na ótica legalista. Os mercados não podem permanente e recorrentemente ser afligidos por questões legalistas, porque se formos nessa ótica, muito dificilmente a nossa economia vai crescer. Portanto, o que mais contribuiu foi... Não, definitivamente foi importante implementar o IVA, as vantagens em relação ao imposto de consumo, porque é importante que se diga que o IVA é apenas um imposto de consumo, ou imposto sobre o consumo, que sempre tivemos, mas nas vestes de imposto de consumo, que era um imposto que não tributava de forma justa todos os agentes econômicos na cadeia de produção de um bem. O IVA, pelo seu efeito de cascata, acaba por abrangir todos os players que efetivamente consomem os determinados fatores que concorrem para a produção de um bem ou de um serviço. Portanto, a justificação da implementação do IVA é válida. A forma como foi implementada a IDEM, a taxa é que é questionável, de 14% é que é questionável. A forma também podia ser um pouco questionável entre implementarmos imediatamente para todos os agentes econômicos ou implementarmos como implementamos faseadamente, em que temos três regimes, o regime de não sujeição e, desculpa, o regime, esqueci o nome do terceiro regime, mas, no fim, isso tudo só poderá ser aferido quando em 2022 tivermos os primeiros resultados do impacto da implementação do IVA em todos os agentes econômicos, porque em 2021 todos, então, passaremos para o regime geral. Correto. Muito bem. Doutor Inocencio das Neves, há grandes desafios, o país conhece esse combate à corrupção, a questões muito fortes, ligadas a Angola estar agora na boca do mundo com a Luanda Lix. Vocês, como uma firma de consultoria, ressentem-se desse tipo de informações, quando surgem, como é o caso do Luanda Lix, todo o movimento à volta do mundo? Sim, ressentimos-nos indiretamente, porque os nossos clientes conhecem-nos e nós conhecemos os nossos clientes e diretamente não sentimos aqui o impacto da descredibilização que o negócio de consultoria vai sofrendo por conta disso. Indiretamente, efetivamente, resulta do facto de que, por falta de cumprimento de determinadas obrigações no âmbito das melhores práticas de prevenção de branqueamento de capitais, que foram sendo negligenciadas ao longo de muitos anos, fazem com que os consultores sejam vistos com algum receio. Isso é fruto das leis do Ocidente? Não só do Ocidente, é do interesse da comunidade internacional, desde o Oriente ao Ocidente, ao Médio Oriente, é do interesse de todos que as boas práticas, sobretudo de prevenção de crimes financeiros, como o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, sejam salvaguardados, porque todas as economias que negligenciam a implementação dessas boas práticas sentem o impacto imediato, não diria imediatamente, mas no caso da economia angolana, sofremos quase que imediatamente, desde 2010 para cá, que temos estado numa lista cinzenta, inicialmente numa lista negra, depois façamos a lista cinzenta e depois saímos, mas em 2021, seremos novamente avaliados pelo grupo de ação de força, que vela pela prevenção de branqueamento de capitais a nível internacional, não apenas o branqueamento de capitais, mas todas as nossas práticas de compliance, mas que sabemos como é que a nossa economia ressentiu-se disso, desde o corte das relações entre o sistema financeiro angolano com o sistema financeiro ocidental, nomeadamente a Reserva Federal Norte-Americana, ao proibir que os bancos, por ele supervisionados, pudessem estabelecer relações de negócio diretamente com bancos sediados em Angola, tal como a obrigação do Banco Central Europeu em exigir os bancos sediados na zona econômica europeia a reduzir o nível de exposição à economia angolana, sentimos-nos imediatamente disto. Vamos só fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo, daqui a pouco vamos regressar, ainda aqui várias temáticas que vamos levantar no decorrer da nossa segunda meia hora, aqui na grande entrevista, na Palanca TV. A que estamos de volta, então, continuando aqui com o nosso programa, grande entrevista, hoje com o Dr. Inocencio das Neves, consultor, ele que é partner de consultoria da IDEN Pro, especialista em banca, contabilidade, gestão e regulação de petróleo e gás. Quando fomos para o intervalo, falávamos um bocadinho dessa exposição, falávamos um pouco em relação ao Londa Lix e toda essa exposição que se teve e, portanto, o impacto que tem sobre o negócio da consultoria. Pois, como estava a dizer, essas questões todas, desde a Reserva Federal, até, nos outros aspectos, de alguma forma, mexeram com tudo. Mexeram com tudo, mas é expectável que a preocupação sobre o cumprimento das regras de prevenção de branqueamento de capitais, de cometimento de crimes financeiros de uma forma transversal, sejam cada vez mais levadas em conta. Não foi em consequência disto, mas porque já se conheciam as debilidades do nosso ambiente de conformidade regulamentária e não só, por exemplo, em janeiro foi publicada, finalmente, uma nova lei de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo em Angola. Como disse, nós, ao longo dos últimos 10 anos, fomos sendo, fomos sofrendo, fomos tendo o impacto, fomos sentindo o impacto negativo de não conformidade de um tempo para cá, inclusive, a debilidade da lei 34 barra 11, que foi a nossa segunda lei de prevenção de branqueamento de capitais, que desconsiderava o conceito de pessoas politicamente expostas como sendo atribuível a cidadãos nacionais. É uma situação que finalmente acabou por ser ultrapassada com a nova lei que agora considera os cidadãos nacionais que tenham exercido funções relevantes no aparelho do Estado ou cidadãos estrangeiros que tenham exercido funções similares em organizações internacionais, são todos eles pepes. Portanto, com esta nova figura na lei de prevenção de branqueamento de capitais, por exemplo, surgem aqui oportunidades. Surgem oportunidades na medida em que do lado das firmas de consultoria, por exemplo, e falo particularmente da nossa, que temos estado a trabalhar com os nossos clientes na implementação de programas de compliance, propriamente dito, notamos a preocupação de muitas das grandes empresas, por exemplo, em implementarem os seus sistemas de conformidade que estejam adequados às obrigações da nova lei. Portanto, aquilo que pode, é como disse, na economia como na vida, é tudo uma questão de posicionamento, a forma como nos posicionamos, aquilo que pode ter sido visto como negativo por parte das firmas de consultoria, porque realmente saíram com a reputação ligeiramente beliscada, também diga-se de passagem, é apenas uma das maiores, não é que sai efetivamente beliscada, no nosso caso particular é uma oportunidade, é uma oportunidade porque, primeiro, começa-se a olhar para as firmas internacionais com um pouco de questionamento, mas então, se são as firmas internacionais, como é que deixaram passar isso tudo? e se calhar devemos começar a olhar também para as firmas nacionais e no nosso caso particular, começamos realmente a sentir os efeitos positivos disto tudo e com a particularidade de ter sido publicada em Diário da República uma nova lei de prevenção de branqueamento de capitais que dá-nos aqui a oportunidade de implementarmos soluções de compliance, soluções de prevenção de branqueamento de capitais em muitos dos nossos clientes já existentes mas sobretudo em clientes que não olhavam ainda para firmas como a nossa como alternativa portanto, é realmente algo que é favorável para nós e nós nos posicionamos sempre com esse otimismo porque sabemos que é nas dificuldades em que estão as oportunidades dos bons surfistas e nós tentamos apanhar a onda antes da onda surgir nós nos preparamos a regulação a lei foi publicada agora e preparamos com a construção por exemplo de uma solução tecnológica de compliance que as empresas quase todas serão obrigadas a ter soluções tecnológicas dessa natureza e não apenas aquelas que são inicialmente visadas pela lei de prevenção de branqueamento de capitais mas deve ser uma preocupação de todas as grandes e empresas de média dimensão porque a questão da conformidade é uma das principais debilidades nos modelos de governação das empresas angolanas portanto, para nós é uma oportunidade Agora que nós entramos para outra questão que tem a ver com a nossa principal commodity que ela quer alavanca a nossa economia que é o petróleo e a própria indústria em si nesta altura com o coronavírus houve uma redução do preço do barril de petróleo de alguma forma isto torna ainda mais difícil para Angola quando se olha para esse produto que é de exportação e que é o principal Sim, devemos olhar para isso com alguma preocupação mas ainda não é uma situação alarmista porque para Angola que tem o seu orçamento de alto estado com um preço de referência do barril de petróleo a 55 dólares sendo que a maior parte dos dias de 2020 tivemos o preço do barril de petróleo acima disso não serão alguns dias que vão fazer com que olhemos já com alguma preocupação pronto é verdade que não há grandes perspectivas de progresso imediato num futuro muito próximo de 2, 3, 4 semanas para que a situação do coronavírus seja revertida mas os fatores que justificam o orçamento geral do estado ainda estão sólidos mas devemos ficar atentos sim porque se continuar assim estaremos numa situação um pouco mais difícil quanto à indústria em si a indústria petrolífera em Angola ela continua a ser dependente de operadores externos operadores estrangeiros como consultor como pessoa que vê futuro acha que já é possível que nos visse uma indústria angolana de facto não não existe indústria petrolífera nacional em nenhuma parte do mundo a indústria petrolífera é internacional ela é feita de diferentes players de diferentes intervenientes e cada um desempenha o seu papel por exemplo no upstream que é o segmento de exploração e produção de petróleo nós vamos ter os principais intervenientes desde a concessionária que é atualmente a agência nacional de petróleo e gás e biocombustíveis como o principal contribuinte para o orçamento geral do estado não são as empresas operadoras depois temos as empresas internacionais de petróleo que são também chamadas de empresas integradas de petróleo mas cá em Angola atuam apenas no segmento do upstream e são operadoras petrolíferas estas vêm a seguir porque elas são as que realmente extraem produzem e vendem o petróleo mas pelo framework regulamentar que existe em Angola a grande maioria das concessões são regidas por contratos de partilha de produção o que faz com que parte da produção dessas concessões seja entregue a concessionária por um lado e por outro lado a Sona Angola não obstante o facto de que nos últimos 10 anos ter feito uma pouca participação em termos de interesses financeiros nas grandes concessões mas ela também beneficia do mecanismo de partilha de produção enquanto parte integrante dos grupos empreiteiros e depois temos então os prestadores de serviços em que temos os serviços de tecnologia e conhecimento altamente especializado em que também é algo que é bastante dominado pelas firmas internacionais digamos pelas empresas internacionais mas depois temos um conjunto de bens e serviços que são sobretudo fornecidos nas concessões durante a fase de produção que devemos olhar para isto como uma oportunidade uma fase da vida das concessões em que as empresas angolanas devem intervir com muito mais força lembro-me que no discurso preferido no parlamento sobre o estado da nação de 2018 pelo presidente da república fez-se referência que ao longo dessa legislatura tivesse sido produzida e entrada em vigor uma lei de conteúdo local que é uma questão que é bastante importante na indústria petrolífera de uma forma particular mas na indústria extrativa de uma forma geral que por acaso na véspera enquanto académico também num pré-projeto de dissertação de mestrado enquanto estive a estudar na Universidade de Agostinho Neto particularmente interessado em questões de desenvolvimento econômico com mecanismos de implementação de conteúdo local na indústria extrativa uma constatação que é de veras preocupante por exemplo e que depois notamos que embora o estado tenha essa preocupação ainda não leva esse mundo a sério é a seguinte 70% dos custos de produção na indústria extrativa são são encorridos com empresas estrangeiras e dessas empresas estrangeiras há uma proporção substancial que não fica em menos de 30% dessas despesas que são encorridas por empresas intermediárias do tipo a empresa na indústria extrativa falo na indústria mineira na indústria petrolífera precisa de um determinado equipamento ou de um determinado serviço que deve ser importado por exemplo vai contratar uma empresa baseada na Singapura ou baseada no Brasil ou baseada em Portugal que efetivamente não é ela quem produz ela também vai buscar portanto são situações que nós os angolanos podíamos fazer são situações que devíamos ter uma lei de conteúdo local como tem a Nigéria por exemplo que definisse claramente o que é que é uma empresa anglana portanto sendo em lei teria obrigatoriedade de ser mesmo assim exatamente primeiro seria de lei não obstante o facto de ser muito favorável aos mecanismos do mercado porque também diga-se de passagem que se as nossas empresas estiverem preparadas no âmbito daquilo que são as responsabilidades não apenas sociais mas também mesmo de negócio das empresas para com seus acionistas em otimizar a sua produção minimizando custos elas teriam optado por comprar mais em empresas locais do que em empresas estrangeiras sendo certo que na maioria das vezes os custos são substancialmente inferiores com empresas locais do que com empresas estrangeiras digo isto desde as consultorias como a oferta de bens e serviços como serviços de limpeza manutenção suporte tecnológico não me refiro aos serviços de tecnologia e conhecimento mas a contratação entra aí também exatamente a própria contratação sim o processo de contratação seria primordialmente com empresas baseadas localmente não é empresas genuinamente angolanas que de resto provocaria um efeito multiplicador na melhoria das condições de vida das próprias populações na medida em que essas empresas empregam cidadãos angolanos essa é a lógica no fundo portanto na inexistência de mecanismos de mercado que favorecem a inversão desta matriz uma lei de conteúdo local ajudaria a reverter essa situação a Nigéria ultrapassou esta fase com sucesso a lei da Nigéria de 2009 que entrou em vigor em 2010 é uma lei que hoje por exemplo é avaliada positivamente naquilo que são especialistas de petróleo e gás a nível internacional portanto para além desta componente tem uma outra que era importante também reflizarmos aqui que tem que ver com a intermediação financeira resultante dos recursos petrolíferos e que têm sido alocados para o setor financeiro bancário mas de domínio público era importante também uma constatação nossa naquilo que está relacionada a teoria de encadeamentos amontante e ajusante para potenciarmos o desenvolvimento econômico das economias com dependência em recursos enclavados como sendo petróleo os diamantes e por aí fora que desses excedentes não necessariamente excedentes desses recursos resultantes da atividade da exploração das atividades petrolíferas e diamantíferas devem ser canalizados para o setor financeiro mas num outro modelo não que seja necessariamente por via de bancos de domínio público porque até os resultados estão todos aí à vista não é que sabemos o que é que aconteceu com o BDA o que é que aconteceu com o BPC o que é que aconteceu com o BCI nós temos uma visão diferente resultante dos estudos que temos feito e daquilo que são as constatações de outras geografias também é diferente até que ponto a diferença vai na simbiose entre o mercado financeiro particularmente os mercados de capitais em que devemos apostar muito mais em fundos de investimento em organismos de investimento coletivo vou dar um exemplo a grande diferença entre um investimento feito desculpa um financiamento e um investimento por exemplo se pegarmos um bilhão de dólares e colocarmos à disposição de um banco de desenvolvimento para potenciar as empresas do setor produtivo e pegarmos os mesmos um bilhão de dólares e colocarmos num organismo de investimento coletivo uma sociedade de gestora de fundos de investimentos a grande diferença vai ser que o banco vai financiar e vai abster-se das responsabilidades de gestão do negócio mas a sociedade de gestora de fundos de investimento vai investir não importa se são um bilhão ou parte dele mas vai porque no caso se forem empresas ou sociedades gestoras de private equity ou de venture capital vai entrar na estrutura societária da empresa que beneficiar desse investimento vai levar consigo todo o seu arcabouço tecnológico o seu know-how de gestão de governação para prevenir ou seja para garantir que este investimento seja rentável então teríamos aí uma rentabilidade de longe de longe superior à rentabilidade do financiamento porque aí teria sido numa ótica de investimento portanto é importante que se olhem para esses instrumentos alternativos de potenciação da economia nós enquanto firma de coletoria estamos a trabalhar na institucionalização de um organismo dessa natureza para que vamos insistente e recorrentemente passando a mensagem aos agentes econômicos de que temos esses modelos alternativos de investimento que garantem maior rentabilidade maior segurança aos agentes investidores aos agentes econômicos que atuam em toda a cadeia do circuito aqui já e por causa da limitação do tempo era questionar os novos blocos esses blocos que estão a ser agora licenciados a nível internacional que estão mais para sul de alguma forma pode-se ir à busca já desse modelo para que se dê uma outra cara à indústria potenciação sim definitivamente estamos muito ainda por percorrer mas eu identifico aqui alguns pontos fundamentais na definição daquilo que for a política de conteúdo local a ser levada pelo Ministério dos Petróleos enquanto organismo auxiliado titular de poder executivo nessa matéria deve ter em conta muito mais o fomento da participação das empresas nacionais do que propriamente a participação da mão de obra a questão da angolanização por exemplo penso que é uma questão extemporânea é uma questão extemporânea na medida em que é muito mais quantitativa do que qualitativa e hoje mais de 80% a 90% da mão de obra da indústria é angolan é mais populismo e em termos de valor acrescentado bruto à economia é bastante diminuto comparativamente ao modelo que estou aqui a fazer referência em que fomenta essa participação das empresas privadas na prestação de serviços e bens à indústria petrolífera mas que devem ser acompanhadas com investimentos de organismos de investimentos coletivos em que os seus gestores participam da sua gestão de forma temporária garantindo a otimização destes investimentos do que propriamente financiamentos portanto é uma alternativa bastante execuível e rentável doutor portanto por essas e por outras que não se esgota certamente é de ser convidado para outros outros espaços aqui da Palanca TV porque de facto é sempre bom poder se olhar um pouco para esse pensamento futurista no sentido de termos uma Angola e a juventude a pensar para trazer soluções muito obrigado por ter vindo até uma próxima edição hoje foi a grande entrevista com o doutor Inocencio das Neves partner de consultoria da IDN Pro especialista em banca contabilidade gestão e gestão e regulação de petróleo e gás nós agradecemos Angola e Moçambique um grande abraço até para a semana não se esqueça que o programa tem reposição amanhã domingo boa tarde não se esqueça Obrigado.